A Igreja Eu leio 25, os irmãos leem o seguinte, até 23 23 irmãos, achei um pouco, meio estranho Mas já foi corrigido aqui Leiamos? Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão E dentro da graça, o martírio existe Tomai, o rei, isso é o meu corpo, é partido por vós Fazer isso em memória de mim Semelhantemente também, depois de Ceá Tomou cálice, dizendo Este cálice é o novo testamento do meu sempre Fazer isto todas as vezes que beber de mim Em memória de mim Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente Será culpado do corpo e do sangue do Senhor Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação Não discernindo o corpo do Senhor Por causa disso, o rei de vós, muitos caracos e doentes e muitos que dormem Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados Mas todos somos julgados Somos religiosos pelo Senhor, para não sermos condenados por o mundo Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer Esperai uns pelos outros Mas se alguém tiver fome, pôr com a minha casa Para que nós nos ajudeis para a condenação Quantas demais coisas, porém, as reis, vão fornecer o vosso Coisa linda, a voz da igreja lê a palavra de Deus Igreja, em pé, por favor, nós já vamos estar orando pelo pão Passou já sim, pode orar ao Senhor Vamos orar, nós entendemos Pai Santo, que lhes nós, Pai Santo Senhor, que vai ser em pé na tua igreja, Senhor Que vai participar, Senhor, para a tua vida Bebida com abundância, Senhor Como fazemos todos os teus, Senhor, aqui, nesta casa Que invoca o teu nome Meu Deus, que o teu servo se eu força, Senhor Cada dia com alegria, vai, se vai na mesa, Senhor, cantando Senhor, nós te pedimos a bênção Senhor, seja benificado no teu servo, Pai É no nome de Jesus Glória a Deus O privilégio é muito grande, meus irmãos Que o Senhor Deus nos concede De estarmos participando deste grande banquete Banquete, que Deus preparou para você nesta noite Aleluia, a palavra de Deus nos diz Versículo 28 Examine-se, pois, o homem a si mesmo E assim como a deste pão E beba deste cálice Você tem, neste exato momento A oportunidade de fazer uma alta avaliação em você mesmo Se você está digno para participar deste momento tão glorioso Nós precisamos, irmãos Sermos responsáveis pelas nossas ações Pelos nossos feitos Porque Santa Ceia exige responsabilidade E por que responsabilidade? Porque nós oramos aqui Com um simples pedaço de pão Que, após a oração Tem um significado glorioso para a igreja Porque representa o corpo de Cristo E ninguém que não seja totalmente responsável Pode tocar no corpo de Cristo Se não estiver preparado Isso não é para qualquer pessoa É preciso ter um preparo Porque não se trata de um corpo qualquer Nós estamos falando do corpo do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Isso exige responsabilidade A pessoa tem que estar com a vida limpa Com as mãos puras diante de Deus Para tocar naquilo que é santo Para tocar naquilo que é sagrado Aleluia! Oxalá que você seja responsável nessa noite Oxalá que você seja adulto o suficiente Para participar do corpo e do sangue do Senhor Infelizmente, meus irmãos Alguns têm desprezado este momento E acham que é mais uma ceia Não, irmão Não é mais uma ceia É uma santa ceia É uma santa ceia E por isso Que aqueles que vão participar Têm que estar com a vida na presença de Deus Aleluia! Porque ao contrário Se você não estiver preparado Você pode ser contagiado com uma fraqueza Com um desanimo Com um sono Infelizmente, tem muita gente fraca Tem muita gente dormindo E tem muito espiritualmente Já morreram Por não valorizar A santa ceia do Senhor Aleluia! O tema que a nossa cidade escolher Diz que os vivos Doeces te louvarão Eu pergunto Bem vivo aqui nessa noite Cadê os crentes que dão glória a Deus? Cadê os crentes que dão aleluia? Oh glória! Seja dado o santo nome do Senhor Eu abro a oportunidade aqui nessa noite Porque Deus é tão lindo, irmão Na sua onisciência Onipotência Onipresença Ele sabia que muitos No dia queriam julgá-la Julgar B E Deus não dá esse direito Para ninguém Julgar a sua vida agora É você mesmo Que vai fazer o seu julgamento Sobre você Se há alguém aqui Que não está digno de participar Porque aconteceu algo Que você sabe que entristeceu a Deus Entristeceu o Espírito Santo Queiro não prejudicou a igreja Porque alguém diz Você é crente agindo desta forma Fazendo desta maneira E com isso você tem perdido O seu sono A sua tranquilidade Isso tem lhe deixado preocupado Mas sabe de uma coisa Jesus está aqui Jesus está aqui E se você vem Você vem no lugar certo Não há pecado que Deus não perdoe E Ele está aqui para dizer Filho, eu estou aqui para lhe perdoar Eu pergunto nessa noite Se tiver alguém aqui nessa noite Que deseja pedir perdão Nesta igreja Tem uma mão se levantando Aqui eu nem terminei a frase Tem outra se levantando lá E tem mais outros irmãos Pedindo perdão A palavra é clara É objetiva Aleluia Aleluia Quantas pessoas E eu não tenho dúvida Que eles entenderam tudo Aleluia Aleluia É uma imagem Pedindo o perdão da igreja Eu quero que vocês Após contar até três Vocês digam Igreja me perdoe Mas aquele perdão Que sai lá Do fundo da alma Não o perdão Simplesmente da boca Para fora Mas aquele perdão Que você sente Que necessita Para poder ser liberada As bênçãos de Deus Sobre a sua vida Então eu conto até três De vocês Após me pedem perdão Igreja Igreja me perdoe No nome de Jesus Um, dois, três Igreja me perdoe No nome de Jesus Se a igreja Quer perdoar Esses irmãos Diga Estão perdoados Em nome de Jesus Estão perdoados Em nome de Jesus Oh glória a Deus Irmão mais próximo Dá um abraço Nesse crente Que levantou aí Que pediu o Pedro Dá um abraço nele Diga Você está perdoado Aleluia Aleluia Eu estou sentindo A presença do Altíssimo Vamos preparar o ambiente Vamos Tudo que está sendo feito aqui É imóvel Se você não colocar Sua mente Para funcionar agora E começar a voltar A mais de dois mil anos passados E começar a pensar No sacrifício de Cristo A Santa Ceia Só tem valor Se for em memória Se você estiver pensando No seu carro A Santa Ceia Não vai fazer efeito em você não Se você estiver pensando No seu casamento Também não vai fazer efeito Se estiver pensando No seu trabalho No seu patrão Na sua patroa Não faz efeito Você precisa pensar No sacrifício Que Cristo fez É o que é 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 Infelizmente Nós temos memória Para tudo A gente pensa em ele Mas na hora Que para a gente Liberar nossa mente Só para pensar No que Cristo fez Porque quando você Começa a pensar No sacrifício de Cristo Você tem motivo Para dizer Obrigado Senhor É por isso Que eu te dou glória É por isso Que eu te dou Aleluia Porque o Senhor Porque o Senhor Que eu te dou glória 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 Eu sinto a presença do eterno Do excelente Do magnífico Daquele que ocupa o primeiro lugar nessa noite O primeiro lugar aqui não é de pastor Não é de cantor Não é de grupos O primeiro lugar aqui é do filho de Deus Ele está no meu coração Ele está nos nossos corações nessa noite Eu não sei se é possível o grupo unido do Ibi já louvar Vamos aproximar o grupo unido do Ibi Vamos aproveitar Já vem louvar, tá medo Mas tem que ser rápido Porque até distribuir o pão você já deve ter cantado Vamos trabalhar com inteligência Se aproxima as irmãs com rapidez Não pode vir daquele passinho do ovelho Que aí não vai dar Tem voando Glória a Jesus Aleluia Deus é maravilhoso E isso libera Espaço para as irmãs O povo do Ibi passar Irmãos Facilite aí Por favor Isso Amém Espera um pouquinho Até conseguimos passar Isso ajuda Isso Pronto Já estamos aqui O povo é rápido Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Amém. Amém. Obrigada. 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 Amém. Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Fiel, meu Senhor. Aleluia. 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 Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue Nada além do sangue de Jesus Aleluia! Yeah! Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. 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 Vós faze isto em memória de mim, mastica pensando no sofrimento de Cristo e na sua ressurreição. Vós faze isto em memória de Deus. 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 Eu pensava que era o fim. Vós faze isto em memória de Deus. Deus faze isto em memória de Deus. Vós 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 faze isto em memória de Deus. Vós, às scale a igreja. Vamos brincar da igreja para fazer orar pelo caso. Vai ser tão bom ambiente. Você está sentindo a presença, no soberano? Amém! Nosso dirigente ali da Vila Cláudia pode-se aproximar. Amém. O Cássio. O Deus nos mostrou o Senhor, amém? Oremos o Senhor, eterno Deus e amado Pai. Nós te glorificamos e exaltamos ao Senhor por esta noite. Senhor, queremos, Senhor, consagrar aos senhores de cálice que depois o Senhor da exploração representa, te bife com o teu sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Senhor, em nome de Jesus a cada um, Senhor, que nesta noite beber deste cálice, que seja fortalecido, renovado, estruturado na tua presença, Senhor, é o que nós queremos te pedir e agradecer. Em nome de Jesus, amém. Podês assentar, meus irmãos? Diga comigo, semelhantemente também, depois de se ar. Tomou o cálice, dizendo, Tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto, todas as vezes que beber, diz. Em memória de mim, Poder distribuir o cálice do Senhor. É em memória. Quando você tiver, também nas suas mãos, Começa a memorizar o seu filhão aqui do Cristo, Jesus. Nosso cantor, Jesus. Amém. 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 É o que vai virar, Senhor O que eu preciso do que Eu não conseguirei, Senhor Fizer ser o meu amor Fizer ser o meu amor Eu não conseguirei, Senhor E essa é o que eu preciso do que Fizer ser o meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL